Música Bom, não me diga quanto tempo ainda temos Era pra ter virado ontem, se não viu eu tô trampando desde cedo E ainda tô com fome, quando bexiga da noite beberemos Parece que sempre somos podres, e burros ao ponto de que perdemos tudo Inclusive nossos amores Eu por exemplo, do tempo é curtir sonhos Fudeu No tempo amplo, eu contemplo as canções Doeu Eu por exemplo, do tempo é curtir sonhos Fudeu No tempo amplo, eu contemplo as canções Doeu O tempo é da ativar, da ativar, cativar o bem Pra ativar o mar de vastidão mais além Eu vi lastimar no seu olhar de tudo bem Levantei e lutei, no lugar que tudo tem A correria pelo rap, fez raseque, e tu também Mano, olha eu aqui E sem chance Olha eu aqui Essa é a chance Olha eu aqui Insiste Porra, olha eu aqui Diz Diz Quantas vezes bebemos pra esquecer o que sofremos Diariamente vemos esse lixo que vivemos E fodemos nossos amores com raiva Eu tô no tempo que nem bebo mais água É só cachaça que me relaxa Desce a marga, mas fala aí quem liga Ambev propaganda, ponho o dedo na ferida E tu ainda compra a bebida Vencei na vida Não foi diminuída a quantidade de drogas vendidas Foda-se teu nome na boca do... Ele comanda as bocas da vila Mas na boca da criança ainda não colocou comida Lucas, cê tinha que falar pro Juca Que é companheiro do Yuka E do Brasil que nunca educará Ei Bom, não me diga quanto tempo ainda temos Era pra ter virado ontem Se não viu, eu tô trampando desde cês E ainda tô com fome Quando o bicho chega do noite, beberemos Parece que sempre somos os podres E burros a ponto de que perdemos tudo Inclusive nossos amores No uso de tudo, confuso por nada Poesia de escudo e minha mente empolgada Ligada, ritmo e a vida toda interligada Se eu pareço tentar por cara tropeçada Meu sonho não seria mais nada Eu troco pra caralho muito mais que a NASA Todo dia acordo, sinto pra sair de casa Igual com o dedo esquento que me lava Tava cansado de ser o último, sou muito fraco Agora quero que se for a todos os cabaços Mais forte que a corrente, esse é o meu laço Minha família é muito mais forte que o asla J.Crew, diante do buraco Era o lixo mais reciclável Era um bicho, agora é grafite Imposto, agora é kick de sorriste Não fico obeso, eu talizo Eu fico do espírito, invicto, invisto Invisto, convicto no discurso Todo risco preciso Chegar de realmente fudido faz parte Eu só não consigo valorizar minha arte Assoprado por horrores Rancam muitas dores Perdido por amores Vardia em muitas flores Uma vista fria, esquecida pelas cores Aqueles que não querem ser doutores Bebemos tudo mesmo porque somos todos podres Mas das histórias somos nossos autores Não mais por fama, não somos atores Não critiquem, cê não sabe os verdadeiros fatores Cantificando essa facação, ato de cantores Sorrendo do conteúdo como castores Passando mais mensais do que pastores Boas vibrações e estipalores Na sua cabeça alguns captores E seus ouvidos são receptores Tragando todo tipo de vapores Um dia ainda seremos a porra dos gestores Bom, não me diga quanto tempo ainda temos Era pra ter virado ontem Se não viu eu tô trampando desde cê E ainda tô com fome Quando a bexiga da noite beberemos Parece que sempre somos podres E burros a ponto de que perdemos tudo Inclusive nossos amores Eu sou diga quanto tempo ainda tem Se não possui Por pouca Legenda por Sônia Ruberti